Quando eu tiro a batalha do tanque, na moral mesmo, assim ó Aí, grita-se o bumbum, gente Aí, descolado Tá o olhador de nossa sessão Então vou puxar contigo aqui na improvisação Pra você ver que aqui eu falo pro povo Então você vai descolar, vou te bater e tu vai colar de novo Aí, mano, rimam com muita astúcia Nunca vai ser descolado, nasceu pra ser suco de fruta Pegou tua visão, não tem nem comparação Sabe que eu estou de freestyle e tu não é o MC bom Olha só como é que você é infeliz, é diferente Eu nasci pra ser o Drew e tu nasceu pra ser o Chris Porque você sabe, mano, eu falo na fé É porque você é o Chris, eu sou o Drew e pego, mas a mulher Mas você se fudeu no instrumental Diferente de você, nasci pra ser ator principal Pensa só, isso aqui é batalha do tanque O que seria o principal se não tivesse o figurante Então você já vê que agora eu te gasto nessa improvisação Pensa só, que ele só manja macho Isso é batalha do tanque, ele levanta esculacho Pegou tua visão, segura essa punchline Tá vendo aqui, meu mano, offline ou online Você quer descolado, meu mano, olha, é verdade Seu produto só descola, que não é de qualidade Cê tá de sacraagem, entende olho free Eu passo rap, já vou ser hipósoita GMC Só que você é um merda, você é um intruso Essa rima de cuzão, você comprou o posto com caruso Pegou tua visão, cala a boca e se aposenta Em questão de freestyle, meu mano, você não sustenta Um minuto e meio, quatro por quatro Então vem, então vem, deixa eu morrer não Deixa eu morrer não, vai virar do do beat, vai Vai, vai, ó Aí Vai não apagar, vai ficar aquele cano dele Caralho, banheiro Vou, 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 vou Você é feio pra caralho no cabelo Às vezes tu passa rônia Tu não é sujeito homem, não serve pra ser mestre de cerimônia Pegou a visão, então se aposenta Encontra o descolado, teu cuzão, tu não sustenta Olha só que eu vou puxando na sessão Como já disse aqui, descolado, mano, deixa eu morrer não Pra você ver que eu faço é R.A.P A plateia não deixa eu morrer, porque eu sou quem vai morrer, você Ah, sem favor, mas quando tu for lá em casa quem morreu foi o meu avô E o vaso é sério, mas tá só a nós que reina Que sabe ir pra batalha com a escola do Cetrina Olha só meu mano no artefato É que ele viu eu comendo a tua irmã e sofreu, moreu de bato E tá me sentindo, como é que no cristalho sabe que eu nunca me sento Aí Esse almirante, ele só toma veto Ele mamagô e o filho dele faz mamaneto Se eu vou te avisar, vou te amar no centro Que descolado dessa zona antes eu nasço Esse aqui é diferente, eu passo o seu caminho Velho cair na batalha, eu mamorro pra um chefinho E velho cair na batalha, eu mamorro pra um chefinho E velho cair na batalha, eu não vou te mexer Pra você ver meu mano que me flipa pro lumbar Para de falar besteira aqui nesse vale Pra batalha direto na batalha, tu deu um culpa das pares E velho cair na batalha, sabe que eu mando mal Olha só meu mano que eu faço a sessão Pra você ver que eu passo o meu cristal e agora aqui tô tranquão Você veio aqui e me atacou de avô Ele engoliu todo esperma que viu o resultado Engordou Rapaziada, lembra de que eu não sou adepto do homossexualismo Não sou adepto Não tenho nada contra os dois aqui Gaspar e outras pessoas aí Entendeu? O que eles falaram ali Acho que não é nada verídico Eu não sei a situação de Gaspar, mas na minha não é verídico Descolado Almirante, última batalha da primeira fase Então foi o barulho, quem achou que passou pra próxima fase foi o MC Almirante Barulho MC Descolado Barulho MC Descolado Barulho MC Almirante Almirante classificado pra próxima fase Barulho MC Descolado